Esse é o seu quadro Dica Minuto, sua dica rápida, sem enrolação em apenas um minuto, ou um pouquinho mais, mais ou menos isso. Já fortalece like, joinha no vídeo e também se inscreva no canal para não perder nada e me ajudar a crescer o canal. Você fez uma restauração e o teu dente continua a doer, meu Deus, o que fazer, gente? Só voltando ao teu dentista para ver o que foi que aconteceu, porque podem ser inúmeras causas. Pode ter ficado um pouquinho de cara lá, pode estar acontecendo uma trinca na restauração, que aconteceu por algum motivo, um problema, culpa do doutor. Às vezes a culpa do doutor por uma técnica falha, ou a culpa da sua mordida, que você tem um problema de repente de mordida. Pode ser um forramento insuficiente embaixo da restauração, que teria que ter mais forramento. Podem ser inúmeras causas, gente. Você pode usar várias técnicas que tem aqui no canal para dor de dente, para aguentar isso aí, tá certo? Mas se você fez uma restauração e o seu dente continua a doer, algum problema obviamente existe, porque a dor não é normal. O que fazer? Só existe uma coisa a fazer. Em casa nada. Tem que voltar urgentemente até o teu dentista, até para você não ter que pagar de novo. Fala, doutor, continua a doer. É normal que uma sensibilidade exista ali até três dias. Mais do que isso não, tá bom? Espero ter te ajudado, like já aí no vídeo. Também se inscreva no canal para me ajudar a crescer. Mais dicas rápidas como essa, mas também tem vídeos explicativos mais explicativos aqui no canal. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho